Passando aqui na cidade do Rosário Tem umas novezinhas ali, eu acho que a gente vai pegar uma churinha, já já Atenção, o semáforo, semáforo com ferramenta Essa linha do trem que tem aqui dentro dessa cidade é a que vai lá pra São Luís Atenção, o semáforo, semáforo Atenção, o semáforo, semáforo Atenção, semáforo, 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 tem aqui dentro A CIDADE NO BRASIL Passando aqui na ponta sobre o rio Itapecorum O rio aqui é bem largo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL